Como fazer os seus primeiros 5 mil reais na internet com e-book? Vamos conversar sobre isso. Não sei se você assistiu, se não, sugiro que você assista o primeiro vídeo que eu gravei sobre esse tema, explicando o porquê de se ter um e-book, né? Por que você ter um e-book e vender esse e-book na internet é algo que faz muito sentido. Dei lá três razões. E aqui eu já vou considerar que você já assistiu esse vídeo para entrar nesses quatro passos. Então, para você fazer sentido vender pela internet, criar um e-book, aqui eu vou explicar o que você precisa para fazer os seus primeiros 5 mil reais. Não é o que você precisa para fazer 10 mil por mês, 100 mil reais, 1 milhão. Não, para você fazer os seus primeiros 5 mil, o que você precisa. Bom, sem muitas delongas, indo direto ao ponto, a primeira coisa que você precisa é planejar o seu e-book. E o que é o planejar? Basicamente, você precisa, antes de começar a criar, você precisa entender se esse e-book que você está criando é um e-book que de fato vai vender. Basicamente isso. Antes de começar a criar, antes de colocar na plataforma, antes de divulgar, será que esse e-book vai vender? Essa é a primeira coisa, que é a etapa de planejamento. Como que você faz isso? Uma das formas mais simples de você fazer, mais simples e eficientes, é você ir em uma plataforma. Aqui eu utilizo o Hotmart, mas tem outras plataformas. E o que eu fiz aqui? Olha, eu vim aqui no mercado de afiliação do Hotmart, onde você coloca lá os e-books para vender, e eu filtrei aqui somente por e-books. E coloquei aqui os mais quentes. Ou seja, aqui são os e-books que são mais vendidos. Então, o que eu já vejo aqui? Tem um e-book aqui, olha, em relacionamento abusivo com ansiedade, fábrica de bolo no pote, não me indigue, afeto, Musa Fit 60D. Então, aqui eu já estou vendo alguns nichos, olha, ansiedade, fábrica de bolo de pote, aqui é uma coisa relacionada a autoestima, alguma coisa assim, né? Aqui já é emagrecimento, ó, aqui emagreça hoje, desafio 19 dias, emagrecimento, ele vai pedir você em namoro em 30 dias, relacionamento para mulheres, né? Ó, música gospel, secando em casa, emagrecimento, receitas, receita para secar, emagrecimento, esse aqui, Cleópatra, é um e-book sobre poder feminino, né? Esse tipo de coisa. Outro aqui, nicho religioso. Então, o que você já consegue ver aqui? Você já consegue ver quais nichos são interessantes para você vender o seu e-book. Talvez você tenha uma ideia, né? Que é uma ideia, tipo assim, pô, que não faz o menor sentido, né? Mas, um detalhe, tá? Aqui, a gente está pegando os mais vendidos, mas, vamos supor que você fale assim, olha, ah, eu quero um e-book do nicho de espiritualidade, tá? Então, o que você pode ver? Você vem aqui e coloca aqui, olha, espiritualidade. Então, aqui, ele vai mostrar agora os e-books mais vendidos nesse nicho de espiritualidade. Então, está aqui, olha. Escolinha bíblica. Qual é o seu chamado? 46 apostilas de teologia. Guia interativo de tarô para os negócios. Pregando com o livro de Salmos. Resumo bíblico de Gênesis e Apocalipse. E aí, aquele que fizer mais sentido, você pode entrar aqui, inclusive, para ver, né, de que é que se trata o e-book e tal. Ó, como descalcificar a glândula pineal, né? Então, vários e-books aqui do nicho de espiritualidade. E a mesma coisa, né? Você tem vários nichos aqui. Olha só que interessante, tá? Só do nicho de espiritualidade, olha só que interessante, só do nicho de espiritualidade tem cadastrado aqui quase 7 mil e-books. Olha, 6.989 e-books somente desse nicho, tá? Então, essa é a primeira coisa, tá? Voltando aqui. Essa é a primeira coisa. Você planejar, você definir o tema. Você encontrar um tema que seja um tema que realmente as pessoas queiram saber sobre aquilo, tá? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, o segundo passo é você criar o e-book de fato, né? E aí, eu já mostrei, inclusive, no vídeo passado, como que hoje em dia isso está bem mais fácil, né? Com o chat GPT e outras ferramentas aí de inteligência artificial, com alguns comandos ali, a própria ferramenta já vai criando o escrito ali do e-book, né? O conteúdo do e-book, né? Isso facilitou bastante. Existem outras ferramentas gratuitas para você deixar o e-book mais bonito também. Por exemplo, o Canva, né? É uma ferramenta que você coloca lá o texto lá no Canva e você coloca, você deixa o seu e-book mais bonito, tá? Então, basicamente, nessa etapa é isso. Você vai definir e criar o conteúdo utilizando a inteligência artificial para auxiliar nesse sentido e também uma ferramenta como o Canva para deixar ele mais bonito. Então, a segunda etapa é a parte da criação em si. A terceira etapa é preparar esse e-book para vender, né? Aí você vai definir qual que vai ser o custo, né? Qual que vai ser o preço do e-book, qual que vai ser a plataforma que você vai colocar o e-book, se é o Hotmart, se é Eduz, se é a Monetize ou se é qualquer uma outra dessas. Você vai precisar também de uma página, né? Para vender esse e-book, né? Então, é preciso nessa etapa que essa página seja criada. Tudo isso que eu estou te falando aqui não é nenhum bicho de sete cabeças, tá? Mas, vou te falar aqui de uma forma macro, né? Para você entender quais são os passos. Então, o terceiro passo é isso. Preparar o seu e-book para vender. E o quarto passo é de fato você vender o e-book. Você divulgar o e-book, né? E nesse ponto, algumas pessoas têm alguma questão, né? Porque, por exemplo, como eu disse aqui, eu não sei se foi nesse vídeo ou no passado, mas eu já vendi mais de 100 mil reais na internet só com o e-book, né? Fora todos os outros produtos que já passa de milhão, mas contando só o e-book foi mais de 100 mil. Só que, eu tenho aqui um canal de YouTube, né? Com muitos inscritos e tal, então, é um contexto diferente. Talvez você pense, pô, como é que eu vou vender o meu e-book e divulgar sem ser conhecido, né? E hoje em dia é muito possível você fazer isso, tá? Se você tiver uma rede social, ótimo, você já pode usar ela ali para você vender os seus e-books. Mas caso você não tenha, tem duas formas bem práticas de você fazer. Uma é com tráfego pago nas redes sociais, né? Através do Facebook e o Instagram, você anunciar. Ou uma forma que eu considero a mais efetiva hoje e mais lucrativa, que tem um custo menor, é você fazer parcerias com influenciadores, tá? Então, um influenciador que tem, sei lá, 5 mil inscritos ou 5 mil seguidores do Instagram ou 10 mil ou 50 mil, enfim, existem vários tipos aí de influenciadores. O influenciador é uma excelente forma de você vender os seus e-books, tá? Então, eu já afirmo que você, para você vender e-books especificamente, dependendo do que você vai vender na internet, você vai precisar aparecer, você vai precisar ter uma rede social. No caso de e-books, você consegue vender sem aparecer, sem ter um canal de YouTube, sem ter um Instagram, porque você pode usar ou o tráfego pago ou o que eu prefiro hoje em dia, que são os influenciadores, tá? Então, para fazer um resumo, os quatro passos aí para você fazer os seus primeiros 5 mil. Primeiro, planejar definir o tema de um e-book que seja um e-book que as pessoas realmente queiram comprar. Segundo passo, criar o e-book de fato. Terceiro, preparar o e-book para vender. E, quarto, divulgar o seu e-book. eu vou ensinar tudo isso que eu estou falando aqui com você em uma imersão, tá? Tudo isso é óbvio, tudo você pode aprender sozinho. Se você for colocar aqui no YouTube, né, como criar um e-book, você vai ver aí como criar um e-book, você vai ver um outro vídeo sobre como divulgar, você pode fazer isso sozinho, né? Mas, para quem quer isso de forma mais mastigada, eu vou criar uma imersão, tá? Não é que eu vou criar, já está criada, ela vai acontecer nos dias 1, 2, 3 e 4 de agosto, tá? Então, vão ser quatro dias, obviamente, né, vai ser ao vivo, mas você vai ter depois o acesso à gravação dessa imersão, onde eu vou ensinar exatamente esses quatro passos. cada dia a gente vai trabalhar uma coisa, tá? Então, no primeiro dia, vai ser como que você planeja o seu e-book, segundo dia, o passo a passo, como que você cria o seu e-book, terceiro dia, como que você prepara ele para vender, quarto dia, como que você divulga, tá? Se você quer participar dessa imersão, aqui abaixo tem um link para você participar, eu já disse no vídeo passado, essa imersão depois ela vai ser transformada em um curso, né? Então, a gente já vai gravar ela de uma forma para que depois a gente consiga aproveitar para se transformar em vídeo-aulas e vai ser vendido por 497 reais ou 500 reais, né? E para você participar hoje dessa primeira imersão, o seu investimento é de apenas 12 vezes de 9 reais e 68 centavos. 12 vezes de 9 reais e 68 centavos ou 97 reais à vista, tá? Então, se você quer aprender a fazer o seu e-book, a fazer os seus primeiros 5 mil reais pela internet, essa é uma excelente oportunidade, clica aqui para participar da imersão. Fez sentido essa conversa? Espero que sim, um grande abraço e a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau.